Hoje, na festa mais elegante da temporada, a festa de José Vítor Oliva e José Pascovici, tônus do Clube Gallery de São Paulo. E aqui na porta recebendo todos os convidados e felizes, não é, José Vítor? Pô, muito feliz, graças a Deus. Mais um aniversário meu e dele, né? Já é uma tradição esse aniversário, não é, José Pascovici? Eu acho que é, já é o quê? O quinto ano, o sexto ano. Sexto ano desse aniversário. E a festa mais elegante do ano sempre. Eu não sei se é mais elegante, mas sem dúvida nenhuma os nossos convidados capricham bastante. A pergunta é uma só para os dois. Projetos para o 85, parece que existem mil aí. É, grandes projetos, 85, assim, grandes espetáculos. Eu estou me preparando para ir para o sertão, vou fazer um jagunço, Guimarães Rosa. Aprendendo a andar a cavalo. É, te atirar, usar faca, grandes etão veredas. E o Rio está preparando... A produção da Megela Domada, que nós vamos montar no segundo semestre, aqui em São Paulo. Uma linda produção, uma linda montagem. Quer dizer, Guimarães Rosa e Shakespeare, acho que a gente está escolhendo bem. Estamos bem para o 85. Queria que você desse a receita dessa beleza sempre renovada que você recebe. Olha, eu não sei se eu tenho receita, talvez um dia eu diga. Você foi a figura mais fulgurante da escola do Ibrahim. Eu queria que você me recordasse como é que foi a sua participação na escola de samba. É porque eu sou amigo do Ibrahim há 30 anos. Eu saía na Beija-Flor, saí durante 3 anos na Beija-Flor. Mas como o samba-enredo era em torno da vida do Ibrahim, da vida profissional, e eu o conheço exatamente por causa disso, né? Eu o conheci quando cheguei dos Estados Unidos, como Miss. Então eu saí de Miss. A convite dele, como os amigos dele, a maior parte saiu também. Né? A maior parte dos amigos. Olha aí, o Jornal de São Paulo publicaram que você foi convidada por duas revistas masculinas. Eu queria saber o que é que você pensa desses convites e se isso realmente aconteceu. E a notícia também foi complementada. Diz que você jamais toparia esse tipo de convite. Olha, realmente eu fui convidada por uma revista, não por duas. Qual foi? Playboy. A Olimpia me telefonou, né? E eu imediatamente disse a ela que eu não tenho nada contra o nu, entendeu? Inclusive até aprecio uma mulher bonita, despida. E, enfim, não tenho nada contra ela. Eu sou a favor da liberdade. Então eu acho que as pessoas devem fazer aquilo que elas querem. Eu só sou contra a violência. A favor da liberdade. Mas duas você jamais apareceu. Agora, a favor da minha liberdade também. Não, mas nunca. Eu não sei baseado em que me convidaram para um negócio desse. Qual foi o cachê que lhe ofereceram? Ah, não posso dizer. Não posso dizer. Agora, realmente, meu cachê é alto. Mas eu disse logo para ela, não, muito obrigada pelo convite. Não me sinto nem vaidecida, nem ofendida. Valsinha Carrasco, tudo bem, Valsinha? De repente. Está em flash. Oi, tudo bem. Como é que vai o caderno regional da revista Isto É? Vai legal, estou lá batalhando. Eu acho que ele está dando uma visão bem clara da cidade. Inclusive de festas como essa aqui. Música Música